Torcinho de Virgem, bem-vindos à vossa leitura para meio do mês, então me faltam as palavras, meio do mês de julho, Virgem, Sol, Lua, Ascendente e Vênus, e isto é uma leitura geral para muita gente, o foco é só no amor, a meio do mês, se quiserem ver carreira, está no princípio do mês, mês de julho, os vídeos na playlist, e não se esqueçam de comentarem para ganharem o baralho, querem entrar num sorteio, e também se precisam de alguma leitura pessoal, está tudo na descrição abaixo deste vídeo, o meu website, o link está na descrição, onde marcam a leitura pessoal, comigo. Não se esqueçam um pouco, é uma curtida, curtirem do vídeo, se querem leitura bónus, não é? Eu escolho o aniversariante do mês, e o vídeo que teve mais curtidas, o signo leva o bónus. Comentem e não se esqueçam de deixar uma curtida, ok? Virgem, vamos então começar a vossa leitura de amor. 1º de julho, ajuda inesperada, talvez até financeira, alguns de vocês têm responsabilidades aqui, um com o outro, inesperadamente esta pessoa está a dar, isto é aquela energia de dar e receber, mas inesperadamente vai aumentar o vosso dinheiro, ou alguém vos vai ajudar, pode ser esta pessoa que vos quer ajudar, pessoa que vocês estão com, ou que têm, you know, responsabilidades, dividem as nossas finanças com, têm algumas responsabilidades, pode ser pessoas que vocês têm filhos com, dinheiro, ajuda a vir. Uau, a mulher privilegiada. É, alguém vê vocês assim, não é? Que, para quem está a lidar com mulheres, esta mulher tem bastante estabilidade e quer-vos ajudar. Agora, quem está à procura de, quem é mulher e não está numa relação com um homem, quer uma relação com um homem, vejo que esta pessoa vem na vossa vida para vos ajudar e para vos tornar esta... Dá-vos valor, alguém que vos dá valor. E quer-vos ajudar. Alguns de vocês vão mudar o vosso guarda-roupa, you know, assim, coisas mais caras, comprarem, you know, vestirem-se melhor. E isso vai ajudar também no amor, ok? Aqui, ah, e não sabem que vivemos num mundo de aparências. Yeah? Ona, honrar vocês. Isto é, querer um compromisso com vocês. Mulher privilegiada, por isso vocês vão estar, ah, aqui a receber esta... Ah, este compromisso de alguém que vos vê, que vos dá valor. Ah, alguém vos dá valor. Isto é tipo a imperatriz, por isso vê vocês... Estáveis já com algum... Não, tipo com uma carreira... Alguém com uma carreira boa. É, e a querer-vos honrar, querer... Ou vocês, virgem, querem dar compromisso a esta mulher? Vamos ver, virgem. Um amor. Como esta pessoa se sente em relação a vocês? Viajei em meio de julho. Temos a rainha de copas, saiu revertida. Alguns de vocês estão a lidar com um signo de água, cansa escorpião e peixe. Mas vê que vocês não estão abertos para o amor. Rainha de copas, revertida. É como esta pessoa vos vê. Não estão muito... You know. De braços abertos para receber amor. Talvez esta pessoa até vos vai dar alguma prenda ou... Estás a tipo... A tentar... Surpreender com alguma coisa... Para com que vocês fiquem mais à vontade. Ok, vamos ver. O que é que esta pessoa sente por virgem? Seio de espadas. É, esta pessoa quer andar para a frente com aquilo que, you know, se passou no passado. Aqui podia ter havido muito ciúme, muita instabilidade emocional entre vocês os dois. Ou está-vos a ajudar a sair de uma... Quero-vos ajudar a sair de uma situação emocional que vocês têm estado a passar. E não tenham estado bem emocionalmente nessa situação. Até se fecharam para o amor. Por isso esta pessoa quer mesmo seguir em frente com vocês para uma situação melhor. Que sente por virgem. Aquela aula sente por virgem, meia de juro. Quer passar tempo de qualidade com vocês. Ok. Tempo de qualidade aqui. Irem ao parque. Temos gemes de libra-aquário. Para alguns de vocês estão lidando com um signo de ar. Quer passar tempo... Oh, libra. Pode ser um signo de libra. Tempo de qualidade. Normalmente também indica aqui. Com esta energia de pôr as coisas bem com vocês. Desde não só se verem à noite. Fazerem coisas que... Que os dois compartilharem os hobbies. Um com o outro. Fazerem um hobby juntos. Ou irem ao cinema. Irem... E não lerem algo juntos. Até estar aqui a ler um livro. Ou verem um filme juntos. Qualidade. Tempo de qualidade. Para se conhecerem. Para voltar aquela... Aquela vontade entre vocês. Aquela aula sente em relação à Virgem. 1º de julho. 7 espadas. Esta pessoa sente que vocês... Estou ouvindo que não confiam. É. Ou... No fundo... No fundo... Esta situação... Podia ter havido no passado. Ok? Porque é isso. Quero que... Com o 6 de espadas. Quero que vocês deixem. Esqueçam isso. Talvez esta pessoa... Traiu vocês no passado. Ou... Vocês não se deram bem. Que alguém que... Até... Não queria mais... Passar tempo juntos. Um com o outro. Seja lá na cama. Ou... Onde for. Este tempo de qualidade. Até alguém que... Deixou de querer... Estar um com o outro. Vocês deixaram. Ou esta pessoa sente que vocês deixaram... De querer estar com a pessoa... De querer estar com a pessoa... Não confiarem. Ou... No passado... Porque houve algumas traições. E ou vocês ainda estão a carregar isso de outras relações. Ou... Foi esta mesma pessoa que vos fez isso. Que vos traiu. Mas eu vejo que está disposto. Estou disposta a dar-vos compromisso. Ou é alguém novo. Para alguns de vocês é alguém novo. Que... Quero vos honrar. Mas vocês ainda estão muito nessa energia. Ou esta pessoa ainda está muito nessa energia... De mágoa emocional do passado. Intimidade entre virgem e esta pessoa. No meio do mês de junho... Julho. Junho. Julho. No meio do mês de julho. É. O as de copas revertido. Alguém sente aqui um amor incorrespondido. Que vocês não se estão a abrir para este amor. É. Talvez revertido. Vocês não se estão a abrir para este amor. Alguns de vocês ainda não estiveram intimamente juntos. Isto pode ser um amor novo. O as de copas. E esta pessoa quer que vocês se abram para um amor novo. Para este... E não começarem esta relação. Alguns de vocês ainda não começaram isto. Maioria é uma pessoa nova. Dez de ouro. Sim. Na intimidade. Esta pessoa quer passar tempo com vocês. Na vossa casa. Ou na casa dele ou dela. Dez de ouro aqui. Tratar bem vocês. Alguns de vocês na intimidade gostam... Ou esta pessoa gosta de misturar assim a comida. Ou já misturava a comida. Não é? No ato. E não. Esta... Comer umas uvas. Ou por um chantilim. No corpo. Aqui alguém com essas fantasias. Todos nós temos as nossas loucuras. Não é? Não estou aqui para julgar ninguém. Dez de ouro. Saboroso. Saboroso. Ok. Está bem. Está a dizer que é saboroso. Não é? Vocês lá sabem o que é que foi. O que é que é. Ou que pode ser. Porque isto pode ser uma pessoa nova que gosta de fazer essas coisas. Ok. Gosta... Vai querer pôr comida no vosso corpo. Isto está na intimidade. Por isso pode ficar um pouco picante. Isto não é para crianças. É um tarô. É para adultos. Nós somos todos adultos. E vamos falar destas coisas. Ok. Paixão. O dez de copas revertido. O dez de ouro e o dez de copas revertido. Ok. O que sinto aqui é que alguém... Não está muito satisfeito emocionalmente. E eu vejo que esta pessoa está a querer fazer tudo para... Fazer as coisas ficarem melhores entre vocês. Ou é alguém novo que vai dar aquilo que a pessoa anterior nunca vos deu. Ok. Porque o dez de copas revertido... Alguns de vocês estão ainda numa relação que vos não faz feliz. Ok. E é por isso... Esta pessoa está-vos aqui a tentar mostrar algo novo. Algo mais. Só que não está ainda a ser correspondido. E se é a pessoa do passado. Não está a tentar de novo fazer aquilo que... Não fez. Tá. Vai fazer esse esforço. Vai vos... Até com esta energia material. Vai-vos dar dinheiro. Vai-vos dar prendas. Vai-vos fazer sentir como umas rainhas ou um rei. Quero mesmo tratar bem. Para ver se vocês saem dessa energia emocional revertida. Vamos ver. Na intimidade. Virgem. Meio de junho. Julho. Meio de junho. Sabe porquê que eu estou... Alguns de vocês conheceram esta pessoa a meio de junho? Porque estou sempre a enganar. Não... Já... Não é... Não é costume. My beauty. A minha beleza. Então... Esta pessoa... Adora a vossa beleza. Adora que... Até quer ter filhos com vocês ou... E não, vocês já têm filhos e pode ser parecido com vocês os vossos filhos. Alguns de vocês estão um pouco desconectados a nível emocional. Porque podem estar a querer melhorar a vossa beleza. Ou sentirem-se melhor com vocês mesmos. Com o vosso corpo. Com a vossa beleza. E... Mas... Eu não vejo que a pessoa tem... Está a reclamar. Ou vai reclamar da vossa beleza. Eu vejo que a pessoa gosta de como vocês são mesmo. Ok. Vamos então ver o obstáculo virgem. Temos o cavaleiro de ouros revertido. Touro virgem capricórnio. A energia estagnada. Uma energia também que às vezes vocês duvidam da fidelidade desta pessoa. Ou alguém duvida da vossa fidelidade. As coisas podem ter estagnado entre vocês. O rei de ouros é um obstáculo. Para alguns de vocês estão ainda numa energia. Ainda estão... Talvez lidaram com o cinto de terra no passado. E essa situação estagnou. E vocês não querem ainda andar para a frente com ninguém. Tem aqui um amor novo que quer andar para a frente com vocês. Ok. Outros de vocês... Outros de vocês... Esta pessoa... Não. O obstáculo tem sido em se comprometer. Tem sido finanças. E pode ter havido aqui... Este... E não pararem. E é... Pararam. O obstáculo é... Esta pessoa gosta de ser livre. Louco. Ou vocês... Gostam de ser livres aqui. Dez de ouros. Eu sinto que vocês têm duas opções. Podem começar de novo. Ou podem esperar por esta pessoa do passado. Mas o problema é que esta pessoa do passado... É que me está a dizer... É que... Tem problemas em comprometer-se. E isso pode deixar vocês bastante inseguras. Ou inseguros. Estão a ver até com o vosso corpo. Esta aqui não está... Na foto não está a querer se mostrar. Deixa vocês pensarem que o problema é vosso. Não. O problema é desta pessoa que... Nem tem que ser um problema. Há pessoas que gostam de ser livres. Ok. Não gostam de pertencer... A nada e a ninguém. Vamos ver... O obstáculo. Virgem. Compaixão. Afeto. Carinho. E esta está a querer sair. Winter love. So... Aqui... Parece que vocês passaram... Um... Um inverno com esta pessoa. Ou... É inverno agora... E vocês querem... E não... Alguém para aconchegar... Está frio. E fazia bem. Mas esta pessoa está nesta energia de louco. Ok. Ou vocês começam de novo. Ou arriscam em algo novo. Ou vão ficar com frio no inverno. Como está a dizer. Ok. Ok. E se vejam lá a decisão que fazem... Esta pessoa tem mania de estagnar as coisas. Para, arranca. Para, arranca. Conclusão. Virgem. Temos o cavaleiro de... O paz de ouros. Revertido. Por isso, estão à espera daquela pessoa. Parece que é uma energia de terra. Mas parece que é a vossa pessoa do passado. Que não... Que não investe nada. Sol revertido. Signo de leão. Ou... Com o sol revertido é isto. Estarem tristes com aquilo que esta pessoa oferece. Eu vejo que esta energia de vocês terem que se dar honra. Não é? E... Verem quais são as vossas opções. Porque eu vejo que há aqui alguém que... Pelo menos uma pessoa. Outra desta pessoa. Que não vos deu... Aquilo que vocês queriam. Que vos vai honrar. Que vos vai dar. Que vos vai tratar bem. Por isso, no meio do mês, esta energia ainda está estagnada. Cinco... Cinco de copas. Tenho que deixar de chorar pelo leite ramado. Alguns de vocês estão numa energia um pouco triste. Com o sol revertido. Não estão muito otimistas. Ok? Com a vossa situação. E podem ter deixado uma pessoa. Ou alguém vos deixou. E... Está difícil. Também estão a puxar todas as pessoas que querem entrar na vossa vida. Alguns de vocês não estão a deixar ninguém entrar. Ou esta pessoa que não quer este novo início. Porque quer ser livre, etc. E pode-vos estar assim a pôr... A dar-vos o ombro frio. Vamos ver. Eu vou ver mais na continuação. A conclusão. A minha luz. E aniversário. Alguns de vocês, no vosso aniversário, esta pessoa vai voltar. Agora, tem aqui a minha luz. Na conclusão. Vocês... É o sol. Agora não estão a ver esta luz. Mas isto é alguém que... E não a vocês. Sentem que precisam. Não estão felizes sem. Ou esta pessoa não está feliz sem vocês. Mas vocês não estão a querer voltar para ele ou ela. Estão na energia do louco. Ok? Mas há alguém aqui... Se for alguém novo... Eu sinto que alguém novo gosta de vocês e... Esta é a vossa luz. É a vossa luz para saírem desta situação. É uma pessoa nova. Ok? Para saírem desta situação. Vou ver as características da vossa ou da pessoa. E continuamos na continuação do vídeo. Vamos ver virgem. Meio do mês. Julho. Alguém com... Alguém com... Nem é muito magro. Nem é muito... Nem é muito... Gordo ou gordinha. É no meio. Está no meio. Tem covinhas na cara. Isto não vai ser para todos. Tirem só o que se identificam. Porque vou tirar várias. Porque é muita gente. Cabelo loiro. Altura normal. Nem é alto. Nem é baixo. Ou nem é alta. Nem é baixa. Isto pode ser a pessoa nova. Que vai entrar na vossa vida também. As características. Cabelo natural. Ruivo. Isto parece ser aqui. Ah, ok. Pele bronzeada. Olhos azul escuros. Cova no queixo. Ou um queixo prominente. Sim, um queixo... E cabelo de cores. Pode ter uma cor tipo azul. Ou cores, madeixas de cores. Cor de rosa. Vamos ver quais são os signos que estão a lidar, virgem. Outro virgem. Ah, virgem não. Escorpião. Isto é escorpião. Esqueço-me sempre como é que é. O símbolo é super parecido com escorpião. Ah, é escorpião. E dia 1. Ou janeiro. Alguém nascido em janeiro. Podem estar a lidar com o signo de escorpião. Ou alguém nascido em janeiro. Ou dia 1. Do mês. Temos dia 10. Ou alguém nascido em outubro. E sagitário. Mudou para peixe. Quando eu peguei. Sagitário e peixe. Virgem. Libra. Tinha que sair porque eu já tinha visto o Libra. Mudou também para peixe. Novamente. E dia 4. Ou alguém nascido em abril. 4 de abril. Ok. Vamos para a continuação. E lá irei tirar mais cartas. Ver o que é que se vai passar a seguir. Desta energia estagnada. De vocês não estarem a ver a luz. Não estarem-se... Feliz. Ou darem oportunidade aqui. Ou alguém dar-vos oportunidade aqui. Está a dizer que precisam de deixar essa... Essa falta de dedicação. Que esta pessoa não... Não teve. A falta de dedicação. Alguém que não se dedicou. Alguém que... Não. Perdeu mesmo a oportunidade. Aqui com vocês. E pode haver também aqui alguma situação conectada com o financeiro. Mas há sempre a luz. Aqui. Vocês aceitarem. Verem o positivo. Da situação. Ok. Vejo-vos na continuação. Virgem. Espero que ajude. Tudo de bom. Fiquem bem. Tchau. Tchau.